Fala galera, beleza? JPJP na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês e hoje galera trazendo pra vocês um episódio que é marcante pra mim, muito maneiro do Battlefield 3, tá? Da campanha do Battlefield 3, que é a missão Indo a Caça, Going Hunting, beleza galera? Muitos de vocês devem conhecer essa missão basicamente como a missão dos jatos e galera, pra quem não sabe eu tô zerando todos os Battlefields na Twitch, eu comecei anteontem com o Battlefield Bad Company 2, ontem eu zerei o Battlefield 3 e hoje galera, a partir das 19 horas eu vou estar zerando o Battlefield 4. E seguindo aí pro Battlefield Hardline amanhã, depois de amanhã o Battlefield 1 e finalmente no dia 15 o Battlefield 5, que é o dia que ele vai lançar pra todo mundo aí que comprou a edição Deluxe. Então se você quiser acompanhar na Twitch lá, hoje a partir das 19 horas a gente vai estar zerando o Battlefield 4, beleza galera? Só chegar lá, tamo junto. E aí amanhã também eu tento trazer uma minha missão favorita do Battlefield 4 pra vocês aqui no canal, belezinha? Então se gostar, não esquece de deixar o like e fiquem com o vídeo! Essa é a mulher que é piloto, né? Dask vai nos enviar em aeróbora, mas nós estamos voando uma missão de ataque contra o Teheran e o aeroporto Mirabad. Eland tem imagens satis, eles pensam que sabem onde Alvashir é. Essa é foda pra caralho, mané? Então, saia suas fangas, Hawkins. É essa mesmo, Jennifer Hawkins. É ela mesmo. No caso eu, eu tô jogando com ela. Caralho, essa missão é pica, mané. Eu sei que ela é foda, eu só não lembro o porquê. Cara, que foda, velho. Muito foda, manu. Ok, vamos rock'n'roll. Eu vou ficar surdo, beado. Finalmente. Não, 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 não. Não, 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 não. Operação. Vamos lá. Próximo, Hawkins. Flaps and stabs, left side. Ok, good. How are we on the right side? System check weapons. Initiate HMD visor. Got a green light up front. Switch the cannon. Ok, guns spun up. Looks good. Check missiles. Missile system tracking. Arm and check flares. Weapons and countermeasures good to go. Have good hands, good highs, good lows. No outlets. Ready in the back. Here we go. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Here we go. Order one, service need off. Under the two to five to five to five to five. Have a great job. I'm not going to lose. Please. Get you. 4-6-3 heading 2-9-0. All right, I'm copied. T-12. Muito foda Essa missão é muito boa mano, muito foda, sério Olha o gráfico Vamos em baixo O gráfico Vamos lá Vamos lá Sem palavras, sem palavras Pure 4-2, radar contact, just wasn't fast Here we go There we go They're lying, I've told them back Pure 4-6, nice fighting I'm engaged To the left I got the one on the right 2-1-2, sharp 4-6 Convert band, it's V-I-D on 2 Engaging at 8-6 Sharp 4-6, copy We got all heads Boogied up the flares He's running speed We're running speed Which is blood They win at all How do we do this happen? The enemy is running The enemy is running The enemy is running Keep track The enemy is running Tchau, tchau! . 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 Caralho Aqui não é igual no BF4, você tem que usar quando o missile ta vindo Caralho Boa caralho Tchau Caralho, foda demais, mané Esse jogo é muito bom, mano, por que que pariu, velho? Olha o A-10 Antiaérea Vou te apoiar, vou te apoiar, vou te apoiar Alaska, por que ele gosta de apoiar Black Fapche Faté Volte o pé. ... 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 4-6-3-4-1, vamos lá para o truque de truque, parece que eles estão indo para o Fighters, eu copy. Tracar-2-2, estamos atingindo os cargos para você agora, eu copy. Roger, estou em volta, estão em volta. 4-6, copy. Ok, Hawkins, switch to Infrared, find-o. 4-6, rep está na main terminal, eu quero ir para o caminho agora. Boa. Você desreguindo, tá ligado, com o laser, e os caras só vão lá e jogam onde aí dá. Muito foda, mané. Aí nem deixa o jato levantar, tá ligado? Antes de jogo. Já dando base rape logo. Famoso base rape. Nem sei se é isso aqui, mas eu já vou mandar uma lá. Não, não. Calculei bem, hein. Ai, errei. Não, não. Ah, que mentira. Fudeu. Pegar o outro, velho. Olha lá, já levantou, já, ó. Esse aqui vai cair. Ah, não caiu, não? Ah, ah, sou burrão também, mano. Ih, tá bom. Agora foi. É, tem que manter a mira no avião, eu esqueci, velho. Não precisava ter falhado, não. É, olha, eu tô com a mira, eu esqueci, eu esqueci. Burrão, burrão. VHPT, wait out of the ground 4-6. Stand by to engage if the target is verified. Out, copy. Roger. Ok, target. Get ready to laser for bulldog 3-3. Repro-1, heavy 2-1-2. Be advised, you have a single aircraft approaching from the south at low speed, altitude 5-0-2. Do you have eyes on it? Roger. It's a helicopter. Looks like it's headed for the vehicles. Roger. You have 4-6 on station. 4-6, this is Reaper-1. We need them to get out of the car so we can verify it's our target. Standby to engage. 4-1-3-3. We will raise for gun run. How copy? Roger. Solid copy. Then definitely PMR. We're clear to engage. We're clear to engage. Tending area. 3-3 is standing by. 3-3 is standing by. Roger. 2 seconds. Pulling the helicopter. Caramba. Transformou tudo em pó, mané. You're prepared to take them out too. Roger. 3 seconds. Caralho. Thunderbolt. Mano. Transformou geral em pó, viado. Meu Deus, velho. Thunderbolt é muito foda, velho. Esse é o Thunderbolt, não é o Warthog não. É o A10 Thunderbolt. De noite? Nem lembrava disso. Mão paru ele. Aqui perto do Connecê. Caralho. ão avangada. I você Maricê. Nessa parte aí que vai me cagar velho, pousar num bagulhinho desse mano Olha isso